gente hoje eu resolvi filmar os cogumelos super diferente aqui bom diferente pra mim eu nunca vi olha esse cogumelo e o cheiro gente é muito forte tem esse e esse daqui olha esse pequenininho que bonitinho esses aqui diferentes nosso cheiro é muito forte olha esse daqui que ainda vai crescer mais acho que eu vou estudar sobre os cogumelos que eu achei eles bem diferentes tem esse branquinho olha o branquinho legal né assim eu acho diferente mas o mais interessante foi esse eu vou andar e vou ver se eu acho outros diferentes que deve ter né vou dar uma volta e vou ver se eu acho procurei mas não encontrei só encontrei esses mesmo quando encontrar mais eu filmo mais beijos